bom dia boa tarde boa noite estamos aqui com essa cisco e repilham aqui eu quero estufu não continuar aqui na continuar a fazer missão sétima só de bloqueio elas não tive essa questão de fazer isso mas eu acho que vamos conseguir talvez botar no máximo todos aqueles comum muito dois muito daninha já e o e o lendário que só tem um né que era podia ser dois todo mundo épico ajudar a galerinha é só que eles não pensam assim e eles podem participar porém não passe parão mas vão saber onde põe um deles e acho que a fazer isso para cravar logo eles vamos fazer algo com o máximo e o olho de pedra vou fazer logo assim que tem nível um proveito que não tem nível nem uso todo mundo então vou botar ele logo e para já economizar né personagem a estratégia básica cara nesse aqui eu tô percebendo já posso entregar para vocês aqui se você estiver acompanhando todo mundo vão perceber isso eu não sei como é ficar no final mas até aqui você pode botar se você pode fazer um com um um só porque eu fiz no último vídeo último personagem botei o tele que tava só jogar com ele só joguei com ele só joguei com ele e vencer a fase ele tava ele é infinitamente forte na comparada ao resto do mapa né o level do mapa então foi um ridículo fazer a fase com ele não gosto que eu tô chateado que eu tô repetindo muito 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 fácil é só que eu vou botar só de sacanagem eu vim aqui eu poderia precisar um pouquinho né não precisa ligar o ventilador mas aí você tem um ruído de perna me perdoem só achou outro lugar para ficar ai 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 só pra fazer uma graça o máximo com roupa nova a minha ideia é sempre por cima tá gente essa vez que eu não fui porque a gente só tem uma chance se eu tenho mais de uma chance assim eu falei se a gente já faz então é muito ruim ter que repetir a fase e vamos lá não vou pegar tudo né oi 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 gostaria de fazer, vou enriscar, porque ela tem mais movimentação, e aquela dica base, se puder evitar o combate, evite o combate, tá? a demora, vamos ver se faz, olha isso, deu uma hora, muito complicado, vou pegar a pipa para finalizar com essa, da minha veloura, medicina no campo, ótimo, agora, 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 também que eu vou ter uma coisa que tem uma boa vantagem aí, esse personagem de cura, como se só tem uma chance, né, não pode perder ninguém, quer dizer, só tem uma chance, é, na verdade, eu não tenho uma chance, você pode ter várias chances, mas você não pode perder ninguém, se der para trazer para finalizar com cura, pelo menos uma turinha para ajudar aí, ó, que não tá vendo, né, garantir. Eu acho que esse é o escaminhão, ele vai pegar os poucos, e ele que vai ter as novas missões para poder farmar mais DNA dele, ou ele virar no evento, e se ele virar no evento, caguei, ele tem muito lendário poderoso, esse tipo de personagem, e de cada três tipos, tem dois, tem três subtipos, subtipos, né, vamos dizer assim, né, três classes, tem três classes, e cada classe tem mais três classes, mais subclasses, vamos dizer assim, e já tem um personagem para cima de cada, cada classe, subclasses possível, então, já o padre, mas não tá aqui mais um, só para dizer que tem, que é isso mais difícil. E aí, minha recomendação aqui, pelo menos aqui, vou ver que eu vou botar para mim no zoom, mas bem mais forte que isso aí, com força das ilhas comunais, pra passar tranquilo. eu vou botar ela aqui, ó, vou botar, eu acho que não é muito forte, mas, eu acho que vai trabalhar bem com o Mateu aqui, a gente vai fazer uma revezação aqui. Se não der bom, a gente não está aí depois. O cara, ela sopa quando estava buraco mesmo. O cara, você tá me deixando sonhar, cara, você não tem o meu, hein. Pô, vendo aqui, ó, os nomes do canal, recentemente. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. um golpe que faz sangramento, mas você percebeu isso, outro deu defesa, tinha sido bem mole, eu estou segurado para derrubar ela agora, essa gravinha está bem, não, duas costas, estou até suficientemente, e também não está funcionando, eita fena, eita fena, eita fena, eita fena, eita fena, Obrigada O que acontece quando o assassinato não funciona Depende de assassinar outro Eita Tenta encarar Não tem jeito Ainda tem escudo A espada é grande Por isso que é Eita Pode falecer Eita Eu subestimei Aqui é Video de gameplay Raiz É assim que eu fazia antigamente Eu jogava Se eu falasse Eu tentava de novo Logo em seguida Deixava tudo no resultado de vídeo Isso aqui no começo Esse jogo é meio nostálgico pra mim No rumo Na questão de Youtube Porque no começo Já tem um que já foi promovido Depois eu vou lá Depois que eu venho isso aqui Eu vou lá e resolvi lá Porque O que que antigamente eu fazia Gravar A gente gravava junto Com o pessoal Até que descobri O aplicativo Antigamente tinha um aplicativo Tinha um aplicativo chamado Youtube Game Que ele era o gravador de tela Se botava logo no teu canal Era muito maneiro Gostava muito gravador de tela Mas eu podia fazer live Com qualquer gravador de tela Era muito mais simples Fazer gameplay no Youtube Faz muitos anos Só que não durou muito né A verdade eu já tava em decadência Naquela época A gente tá aqui A gente tá aqui O botão cara mais forte Que Acho que a Tereza dá conta A gente não É 25 Nem mole pro Jorge Vou manter assim Vou manter assim Vou botar da água de novo Eu gosto de ser secundário Tem leve pra poder ser primário Uma coisa nova Só que o aplicativo Até onde que entendi Já tava em decadência Então naquele mesmo ano Que eu fazia aquilo tudo Eu fazia live Eu jogava em live Esse jogo Eu não jogava O jeito que eu tô fazendo aqui Vou botar um gravador de tela Depois do pavo Vídeo E fazer thumbnail E tal E lançava bonitinho Eu vou fazer live Depois que eu fazia as coisas Era trabalho Porque eu fazia live No tempo que fosse Às vezes eu não tinha ninguém assistindo Não tinha ninguém comentando Mas eu tava lá Como eu estivesse gravando o vídeo Ficava meio que assim né Vamos bater normal né Ficava meio assim Ficava meio assim Ficava meio assim Tô concentrado aqui Por isso que eu parei de falar Tendo dando conta né só trabalho fazer a live gravando a gameplay gravar uma fase né pegando o que fosse nesse jogo gravar o evento gravar uma fase vocês podem ver caros dos vídeos na live batalha gostar de uma saudade dessa época estuda que era mato o algoritmo não era tão apelôncio assim conseguindo assassinar coleguinha o� o a nossa nao sem nada o pessoal eu pensei que ia ajudar mais atrapalhou galor 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 13 14 15 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 16 16 É que eu vou fazer dois mil presentes a Capitão, meu Deus, eu fiz misteira. Que cagada. Esquece o Mateu. Esquece o Mateu. Vou por baixo. Vou apitar muito mais sinistro agora, meu Deus do céu. Bom, eu vou apiar isso pra segurar pro outro ali. Concentração aqui. Como é que eu subestimei a fase? Não quero papo. Deixa eu pegar o papel na caixa, jogo. Talvez eu devia ter feito o instrumento melhor, né? Olha o HP dela. Tá doido. Para de brincar. Na próxima eu vou levar a sério. Vou botar mais forte ainda, né? Para ter tranquilidade. Porque tá doido. Necessidade zero de sofrer nessa fase aqui. Vamos lá ver como é que tá a promoção do coleguinha. Pela hora, não dá mais não, dá uma pausa. O vídeo é mais longo, mas... Você viu? Tô fazendo aquela época que eu tô fazendo começo. Tô vendo, fui pesquisar. infelizmente eu vi lá tem poucos poucas pessoas fazendo ainda só acho que o Brasil que fala um pouco agora não há cinco minutos eu vou fazer as coisas de promoção em vídeo gostei fazer pessoal acompanhar já tinha feito já que eu não fiz nesse último ano que fez dois anos mostrando minha conta a gente gosta disso então isso aí gente aqui talvez acho que o grave começa gravando a próxima promoção né eu vou dar uma parada vou viver minha vida um pouquinho e subir esses vídeos valeu e até a próxima tchau forte abraço cara e muito mole nesse final gente tentar tentar aprender com meus erros para facilitar isso aqui fica gostoso ver gameplay né não fica aquela coisa fácil demais eu tô vendo ficar muita atenção né o suave saúde mais tranquilo eu acho minha opinião e valeu E aí E aí E aí E aí